As duas pontas juntas para a faixa. Aí eu vou colocar o meu pé direito, assim, como se tivesse um estirbo de cavalo, né? Lá, no meio do gancho, né? Deixa a minha mão direita, segurando o elástico aqui no solo, e aí eu vou fazer esse cavalo. E aí quando eu desço, eu faço uma flexão. Ah, mas eu não tô conseguindo fazer flexão, é muito difícil pra mim, então você só estende. Se é tranquilo, a gente vai descer, fazendo uma flexão, lembrando que toda flexão, a cabeça deve passar ainda as mãos. Eu quero esticar bem o bairro de lado de trás. Então, muito bem, a gente vai trocar o lado. Agora, a mesma coisa para o lado. Então, muito bem, a gente vai trocar o lado de trás. E aí, vai deixar. E aí, vai deixar. O elástico para nem o pé mesmo que está. Nós vamos... Fizar, né? O elástico contra os dedos e o metatársico, para ele não escapar. Essa é uma parte bem importante, né? Fizer. Tem gente que até enrola ele. Aí eu tô aqui. E eu vou fazer esse trabalho. Eu vou lá, frente e volto. Isso. Trocamos a função dos pés. Tchau. 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 E um trem, e a gente vai sentar.